Saudação, galerinha! Professor Wagner, do aula de Iniciação Esportiva e Futebol. Galerinha, o professor vai estar proporcionando para vocês uma atividade de futebol, o fundamento de futebol, a gira que nós usamos no futebol. Bom, para essa atividade, estou usando dois cones para fazer o zigue-zague e dois deitados em uma bola de plástico para estar fazendo o fundamento. Professor, eu não tenho os cones para fazer esse fundamento. Bom, o professor vai estar dando uma dica para vocês. No lugar dos cones, vocês podem estar usando garrafas de dois litros de refrigerante ou garrafas de leite, aquelas garrafinhas de leite também. Ou pode estar usando, três opções, pode estar usando o balde para você estar fazendo o zigue-zague. Para fazer o salto que vai estar fazendo com os cones deitado, eu indico para vocês estar colocando aí a garrafa de dois litros ou de leite, tá bom? Vocês colocam ali deitado para você estar saltando. O professor vai estar demonstrando para vocês a atividade devagar como vocês vão estar fazendo, tá bom? Mas, galerinha, antes de iniciar qualquer atividade, vocês vão na página da União Brasil, aula 8 é o aquecimento e aula 9, tal é o alongamento, que faz a pós-atividade, beleza? Bom, então, os cones estão deitados, eu vou estar saltando e voltando. Eu posso voltar para trás saltando ou voltar com a perna de cada vez, para não se machucar. Então, quando for saltar aqui, ó, frente flexionando o joelho e saltou, para voltar uma perna de cada vez, tá bom? Então, saltei, vou fazer o movimento de zigue-zague, passei, vou virar meu corpo aqui, ó, ficando de frente para a parede e chapar, chapar a bola. Voltei, deixei a bola, vou soltar novamente, Esquerda, perna esquerda, de frente para a parede, chapei, voltou, deixa a bola e procura estar saltando novamente para fazer a atividade. Então, nós vamos estar intercalando, pé direito, faz aí, faz o salto, zigue-zague e chapa com o pé direito. Voltou, salta, zigue-zague, pé esquerdo, beleza? Lembrando, chapa, né, para vocês aí estarem relembrando. O que que é chapar? É a parte interna do pé, beleza, galera? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, galerinha, o fundamento é esse, vocês vão estar fazendo aí dentro do espaço de vocês, na sua casa. Procuro chamar aí o papai, a mamãe, para ajudar vocês. Professor, quanto tempo que eu posso fazer essa atividade? De dois a três minutos, tá bom? Valeu, galerinha!